Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e a Apple lançou a data da WWDC O iOS 15 está vindo aí! Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito E vamos lá! Vamos com o vídeo! Bom gente, vamos lá! Amanhã começou a movimentada, desde ontem está tendo o evento da Xiaomi A Xiaomi lançou o Fold dela, vamos ver quando a Apple vai lançar o Fold dela também Mas logo depois a Apple lançou a data da WWDC 2021 Então é a chegada do iOS 15, do WatchOS 8, iPadOS 15 também, macOS 12 A WWDC 2021 vai ser online, como foi a última também E ela vai começar no dia 7 de junho, vai de 7 a 11 de junho A Apple diz o seguinte aqui no site que está aqui na descrição A Apple é só voltada para software e em setembro lança o iPhone, setembro por ali Nessa imagem aí nós podemos ver a menina olhando o Mac e ali tem a data né, 7 de junho E alguns ícones ali, mas são ícones internos né, para desenvolvedores Como eu falei para vocês, macOS 12, iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 E lógico, vamos trazer todas as novidades aqui no canal depois do evento Vai ter primeiras impressões do iOS 15 e tudo mais Outra coisa também são esses óculos aí nos bonequinhos do convite Olha aí os óculos, são óculos de várias cores E isso aí será um easter egg assim? Será que vem aí um OS para óculos? Não creio que vão apresentar o óculos no evento Mas pode acontecer também, podem apresentar um óculos de realidade aumentada no evento Um garoto que não deve ir para o iOS 15 é esse daqui O iPhone SE de primeira geração deve ficar no iOS 14 junto com o iPhone 6S e 6S Plus Bom, outra novidade também é para você deixar o like aí embaixo Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente Se inscreve aí Os iPhones e iPods que devem ser compatíveis são os seguintes iPod Touch de sétima geração iPhone SE 2020 iPhone 7 Plus, iPhone 7, 8, 8 Plus iPhone 10, 10R, 10S Max, 10S também 11, 11 Pro e 11 Pro Max Também o iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max E também é lógico a linha de iPhones desse ano, o iPhone 2021 Com relação aos iPads, devem ficar de fora o iPad Mini 4, 2015 O iPad Air 2, 2014 O iPad 5, 2017 Esses devem ficar de fora Todos os outros devem receber o iOS 15 O iPad iOS 15 Nesse caso, esse iPhonezinho aqui vai servir para a gente fazer jailbreak ainda e tudo mais Ele vai continuar aparecendo no canal E eu também espero que o WatchOS 8 seja compatível com o meu Apple Watch Series 4 Eu creio que deve ser compatível até com o Series 3 Mas o Series 3 corre mais risco de ficar de fora do que o Series 4 Bom gente, e é isso aí Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o comentário aí também se você quiser Ativa o sininho e até a próxima Valeu! Fui! 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 Fui!